Bom dia, vou tentar deixar vocês um pouquinho à par de tudo que tá acontecendo aqui, né, porque eu sumi, simplesmente sumi, né, não dei mais as caras, não postei o vídeo do coisa da Liara, da roupa da Liara, mas, gente, foi por uma boa causa. Eu tive uma crise muito forte de gastrite e eu fui pro hospital duas vezes. Da primeira vez eu não fui atendida, porque a enfermeira disse que como a minha pressão estava normal, eu não estava sentindo dor. Simplesmente isso, ela disse que eu estava sentindo dor, mas que a minha dor não era intensa, porque a minha pressão estava normal. Então, eu não ia aguentar ficar lá esperando um monte de gente ser atendida, um monte de gente mesmo, com a dor que eu estava sentindo sentada naquele banco, sem nem me deitar, porque era muita dor que eu estava sentindo no estômago. Então, acabou que eu voltei pra casa e passei a noite sentindo dor. Só fui pro hospital de novo no outro dia, sete horas da manhã, fui pro hospital, oito horas da manhã, na realidade, fui pro hospital, chamei um carro pro hospital. Cheguei lá, eu estava com mais dor do que na noite anterior. Aí o rapaz me deu ficha amarela, eu fui atendida e o doutor passou buscopan, aveia e outra coisa, não sei o que era. Eu sei que uma hora depois a dor passou, passou não, né, diminuiu, porque até agora ainda não passou. Isso foi na sexta, já é quarta-feira. Então, tô com vários dias que tô penando. A dor vai e volta, vai e volta, mas graças a Deus não com a intensidade que eu fui pro hospital. Mas por isso que eu dei uma sumida, não tive mais como fazer nada. O aniversário da Leara foi adiado. Ia ser no domingo, né, mas como na sexta eu passei mal, no sábado minha mãe veio me buscar. No domingo não tinha condições de fazer nada, porque ainda faltava muita coisa, como ainda falta muita coisa no aniversário da Leara, faltava fazer o mercantil pra comprar a parte de leite condensado, fazer os doces e não tinha condições. Então, a gente acabou que adiou pra o sábado dia 4, porque domingo dia 5 seria o Enem, então ninguém vai poder ir. Então a gente adiou pro dia 4, no sábado. Quem me acompanha no Instagram viu que eu tinha postado lá, que cortei o cabelo, tava toda feliz que tinha cortado o cabelo e tal, um pouquinho, né, só, pra dar uma melhorada. Mas depois, um pouco depois, gente, da hora que eu postei a foto, comecei a sentir as dores, dores insuportáveis e insuportáveis. Eu chorava de dor e a Leara chorava do lado e dizia, mamãe, não chora não, vai passar. E ela exava, dava beijo e dizia que ia passar. E o meu desespero de não conseguir parar de chorar de dor e também ela ficava chorando e tudo. E vamos levar ela no hospital, papai. Ela dizia, eu fui, na primeira vez que eu fui no hospital, foi de bicicleta com a Leara no braço e o Luiz pedalando. Então foi o sufoquinho que a gente passou na sexta-feira. E de lá pra cá eu tenho ficado nos remédios pra não doer. O buscopano, o omeprazol, até o sumo da batata eu já tô bebendo, já, pra não piorar. Eu ia fazer uma endoscopia segunda-feira, mas não consegui nenhuma clínica. Hoje eu tô voltando pra minha mãe, pra gente tentar marcar pra sexta-feira uma endoscopia, né? Agora eu tô indo na tarde. Então, é muita coisa, muita correria. E ainda vai ter a festinha no sábado porque eu não quero adiar mais, porque assim, pra mim já perdeu todo o sentido, sabe? Já passou tanto do aniversário dela. Eu só quero, só vou fazer lá porque realmente eu quero que tenho uma festinha com a pessoa de lá e com a família de lá, porque não veio ninguém de lá pro aniversário daqui. Agora eu tô aqui com o lavão de roupa, tô encaixotando as coisas que precisa levar. Tem muita coisa pra fazer ao mesmo tempo. Já, já, ainda vou buscar a Leara na escola. Nem os cabelos não penteei ainda hoje. E a cozinha tá alagada. É muita coisa, gente. Muita coisa. Muita estresse com uma pessoa só. Mas faz parte. Vamos ver o que que acontece daqui pra mais tarde ou qualquer coisa eu mostro pra vocês. Nesse meio termo, a minha irmã convidou a gente, eu e o Luiz, pra ser padrinho de um amigo dela, que ele tava procurando padrinhos que ele não fazia tempo que ele tava procurando e não conseguia, porque ninguém queria ser padrinho dele. Ele já tem dez anos. Eu acho que isso é um ponto que influencia, infelizmente. Mas, na hora que ela perguntou, eu já mandei pro Luiz. Ele queria ser padrinho dele. Ele já aceitou. A gente já foi pra primeira reunião, que foi no domingo passado pela manhã. Eu já fui pra apresentação dele na igreja de noite. Mesmo com dor, mas é uma coisa que eu tô muito feliz que Deus deu essa oportunidade da gente fazer parte da vida dessa criança, né? De influenciar essa criança no caminho dele. Então, eu tô muito feliz. E mesmo sentindo dor, eu fui pra reunião. Assim como ontem, terça-feira, eu tive que vir da minha mãe pra cá. E mesmo sentindo dor, eu fui dar aula de balé, porque vocês não têm noção, noção do que eu escuto, gente. Quando eu peço pra faltar por algum motivo de doença mesmo, que eu nunca faltei por outro motivo que não fosse de doença. Ou minha ou da Liara. Então, você não tem ideia da quantidade de coisa que eu escuto, que é mentira, que é desculpa, que eu tô enrolando. Sabe assim, eu fui cheia de dor. Eu fui dar aula cheia de dor, porque eu passei mal duas vezes. Porque não é tudo que eu tô podendo comer. Na realidade, eu não tô podendo comer quase nada. As coisas que eu gosto de comer, eu não tô podendo comer. Então, acabou que eu não tô comendo quase nada. Então, eu fui na cara e na coragem, com dor, com fome. Mas fui dar aula. E quando chegar lá, as meninas... Gente, vocês não têm ideia não, gente. Não levam a sério. Não fazem as coisas direito. A gente tá ensaiando o espetáculo e elas ignoram, vão lá pra fora, ficam fazendo gracinha, brincando. As mães ficam conversando bem alto lá na porta e atrapalhar a aula. Gente, é terrível, terrível. Mas eu fui, mesmo assim, ainda ficar escutando um monte de besteira. Aí, quando eu cheguei aqui, ainda tive uns estressos com duas clientes. Gente, tá tenso, tá tenso. Aí, o computador do meu marido quebrou. Aí, estressa ele, estressa eu. Aí, pronto. O Liara foi pra escola hoje, um dia na semana. Amanhã já é feriado, sexta-feira é imprensado. Então, não vai ter aula. Gente, tá um terror. Tá um terror. Um terror. Mas é isso. Né, eu queria só atualizar vocês. Hoje eu já volto lá pra minha mãe. Tô aqui encaixotando as coisas que precisa levar. Tá ali nas caixas. A gente vai de ônibus e vai dar um jeito de levar. E eu tô aqui lavando roupa ainda pra estender, pra botar pra secar, pra ver se meu marido tem roupa pra ir. Ah, então tá um caos, tá um caos. Mas aí dá certo, né? Vamos pro Fé que Deus resolve tudo que tem de resolver. Ele não dá um fado maior do que a gente pode carregar. Então, vamos lá. Eu vou ver. Se acontecer alguma coisa, eu vou filmar pra vocês. Se não, eu vou postar o vídeo assim mesmo, só mesmo pra atualizar vocês. Quando eu fizer a endoscopia, que eu voltar, eu mostro pra vocês o resultado que deu, alguma coisa assim. Mas que eu tô com uma gastrite bem atacada, eu tô. Eu tô com medo de pulseira, né? Tchau.